Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha no Preparando para Epicar 100 Questãozinha simples, não tem nada de mais, nada de muito misterioso É só a gente não se apavorar diante da questão Ele fala assim, se 3 elevado a P mais 3 elevado a 4 é igual a 90 2 elevado a R mais 44 é igual a 76 E 5³ mais 6 elevado a S Aqui é 2 elevado a S, tá, tudo certo gente Mas 6 elevado a S é 1421 Qual é o produto, qual o valor do produto PQR? Bom, primeiro vamos ver daqui, né Eu concluo que 3 elevado a P é igual a 90 menos 3 à 4 Passando essa potência para o outro lado Só que isso é o mesmo que 3 elevado a P é igual a 90 menos 81 Isso é 3 elevado a P é igual a 9 Que é 3 ao quadrado Daí eu concluo que P vale 2 Vamos guardar Vamos guardar esse resultado Mas vai pelo comentário aqui, ó Se P é 2, esse produto é par Então essa resposta já estaria fora Esse produto é par Eu quero PRS, produto Se P é 2, certamente o produto é par Então a letra A já estaria fora, né Muito bem, aqui, ó Eu vou ter 2 elevado a R É igual a 76 Menos 44 Isso implica que 2 elevado a R Vale 32 Como 32 é 2 à quinta 2 elevado a R É 2 à quinta E daí R vale 5 Se R vale 5 O que que acontece, então? Um outro comentáriozinho, ó Só que agora Eu não tenho como excluir, né Se eu tenho o fator 2 e tenho o fator 5 As opções teriam que terminar Em 0 realmente Porque é um múltiplo de 10 Tem o fator 2 e o fator 5 O que vai encerrar mesmo É essa terceira condição 6 elevado a S É 1421 Menos 5 ao cubo 5 ao cubo 5 vezes 5 25 Vezes 5, 7 e 25 Então 1421 Menos 125 Isso vai dar 11 menos 5 6 11 menos 2, 9 3 menos 1, 2 1296 1296 é 6 à quarta, né? 6 ao quadrado é 36 36 36 vezes 36 Vamos ver quanto é que dá isso Vai dar 6 vezes 6, 36 18, 21 18, 9, 1, 10 Isso vai dar 6, 9, 2, 1 1296 6 à quarta Então 6 elevado a S É 1296 Que por sua vez É 6 à quarta E isso Leva a concluir que o S É igual a 4 Muito bem Então quem vai ser PQR? PQR vai ser 2 Vezes PRS Vezes R Que é 5 Vezes S Que é 4 Então 40 é o produto Opção correta Letra B Questão facilzinha, né? Tirado demais Mas Não é questão Que você tem que manter A tranquilidade Para resolver com Com facilidade Tá bom? Minha gente Deixa lá seu comentário Suas críticas Sugestões Continue, né? Nos ajudando Nos prestigiando Compartilhando nossos vídeos Assistindo Nos nossos vídeos E Divulgando nosso canal Contamos com você Um abraço Até a próxima